Fala galera, beleza? Meu nome é História e a gente que tá iniciando mais um vídeo pra nós E o vídeo de hoje pra nós tá top demais, hein? Ó, cheguei aqui já no Mustang, acabei de chegar porque o Carlos Jordan Toda vez que ele fechava o meu gado, ele deixava o Mustang fugir E ele fugiu de novo, hein? Moçada, quem viu lá no canal do Henrique Brazão Nós fizemos um vídeo colocando o CD no bipolar E o que o bipolar fez, me surpreendeu mesmo Bipolar deu um pulo, rodou na mão, jogando a traseira alta e pulou demais O Carlos Jordan ficou animadão querendo comprar ele, hein? Mas, igual eu falo pra vocês, o bipolar tem um valor, tudo na vida tem seu valor Muita gente fala assim, ó, ah, aquilo eu gosto, eu nunca vendo Claro que vende, se um trem for 100 reais, se o cara chegar com 10 mil, claro que vai vender Entendeu? Tudo tem seu valor na vida Igual o bipolar tem pra mim, ele é um boi Que eu gosto demais Eu sou fã do bipolar E dependendo do valor Que quiser comprar ele, eu vendo ele sim Mas, igual eu te falei Tudo na vida tem o seu valor Independendo do que é, entendeu? Se você gostar de uma coisa muito, tudo vai ter o valor E o bipolar, claro que ele tem um valor E o valor dele não é muito barato, hein? Já vou falando pra vocês aí Eu acho que nesse vídeo eu vou falar o valor do bipolar pro Carlos Jordan E bora ver se ele vai querer comprar, hein? Eu acho que ele vai assustar, mas ele tá tão interessado no boi Ele tá tão interessado no boi Que eu acho que ele vai ficar com o boi, hein? Gente, o bipolar hoje pra vender, pra matar ele Ele dá em média Eu acho que ele dá uns Uns 8 mil reais Pra matar Porque ele deve estar pesando umas 24 arroba Pra matar dá uns 8 mil, acho Vou até falar que o Jordan Lina vai tirar uma prosa ali Pra ver quantos que sai no peso Mas eu não vou matar o bipolar Porque o bipolar é um boizinho famoso Bem conhecido aí nas redes sociais Como o bipolar é falado Pouco falado e muito respeitado E o bipolar O vídeo que vai ser lançado com ele lá na Arena Bruta Já foi lançado É um vídeo que tá arrebentando a visualização Graças a Deus aí Nosso projetinho Dos youtubers Tá dando super certo Tudo que eu pensei Imaginei E tá acontecendo Graças a Deus E também o Marcos Brasil Filho tá ali Sou muito fã do Marcos Brasil Filho Nunca imaginei que ele ia vim cá E hoje o cara tá ali Quero agradecer ele Um cara humilde, gente boa O Pepe também tá ali, né O Henrique Branzão também Branzão não Eu sempre falo errado O nome dele eu acostumei a falar Branzão Mas é Henrique Brasão E tamo junto Gostei demais da rapaziada que tá aí O Zé do Estreco O Jotinha O editor do Marcos Brasil Filho Tá dando uma força aí pra nós Enorme, enorme Já vou conversar com ele Pra ele editar nossos vídeos Tem uma edição top mesmo, ó Nossa, não Quebrou a perna do Carneirinho, gente Nossa, o Bipolar pisou Cês viu? Não, mas olha lá Eu acho que só machucou Graças a Deus que não quebrou, hein Aconteceu, ó o Bivi Cê viu, hein E também igual eu falei Gente Se tudo der certo Se tudo der certo mesmo Graças a Deus Tudo tá dando A gente tá pensando em morar todo mundo junto Esse vídeo agora Foi isso Vem pra cá Ficar uns 4 dias aqui só Só pra nós fazer um teste Pra ver se vai dar tudo certo Graças a Deus Tá dando O Marcos Brasil Tá com as ideias bem boas Ele é um cara inteligente Nós também é E nós tá com as ideias boas Sempre pra tá gerando conteúdo E vamos tá fazendo conteúdo E vocês topam, hein Bora ali agora Que eu já tô falando demais E bora negociar com o Carlos Zordano Sobre a compra do Bipolar Vou falar o preço pra ele No vídeo E ele vai chegar a assustar, hein Mas Eu falo que ele vai ficar com o Bipolar, hein Bora ver lá E também ele falou assim Que não depende só dele Depende dos meninos também, né O Eduardo Morelli Os meninos lá Os gerentes deles E bora chegando ali Bipolar tá indo de boa Quietinho E é isso daí, moçada Bora pro vídeo Bora, Bipolar Bora, bora Bora Cristal aí da rifa Bora Vamos Ó, Bipolar tá indo, ó Ó os carneirinhos vazando Esse daí é tentado, hein Você já viu aí Comprei esses carneirinhos aí Vamos chamar lá o Carlos Zordano Nós estamos negociando O touro Bipolar Daqui um dia Da Cia Star E Rezende Se Deus quiser Bora, Bipolar Vamos Bipolar, vamos Ah não Olha, gente Vamos Nossa, achei que ele ia vazar Aqui nesse buraco Bora, bora Ô, Carlos Zordano Bora negociar o Bipolar A moçada ali, ó Vem cá, Henrique Oi Vem cá Ó, você que foi um cara que montou no Bipolar O que que você achou? Pulou bem Pulou muito? E o pulão que ele deu? Bonito, né? Tinha que fazer um desafio ser nele já Você já montou nele Tem que fazer agora Verdade, imagina Será que ele pula? Você é doido, hein, mano Imagina O Starley garrado Vou nem responder ele, moçada Ah não, olha lá Filma, filma Olha aquilo lá, velho Quebrou tudo, velho Olha lá Olha lá, gente Fica um mó burral Ó, onde No vídeo do desafio foi Foi Exvio já Ah, eu soltei já o vídeo Hã? Eu exil Foi a porteira Agora o curral O curral Tá difícil, hein, Bipolar Manda ele embora com os ordãos O que que a galera acha disso aí? Vão ver, vão ver, vão ver Oi, Star Hã? Pai assado isso aí Que? Você falou aqui, ó Hã? Eu te pedi pra comprar o doi, pô O cara do ordão quer, hein Pô, eu cheguei primeiro Fiz oferta primeiro Não, mas se não quiser eu te vendo, hein Ah, mas eu acho que vai ser impossível Você já tá doido pra levar Eu queria levar o boi, moço Ah, não Não, né, fi Agora eu nem conversa Eu trouxe a carretinha pra isso Aí você deixa um cavalo aí pra nós Ué, nós faz a catira Então tá, vamos ver Vou pensar no seu caso Não, não é sério, moço Dá preferência Vamos conversar com o Zordão aqui Qualquer coisa eu te mando um alô Fechou? E eu acho aí, ó Vou ter que arrumar esse curral Pro bipolar ficar aqui, hein Sem vazar Porque o bicho tá vazadou, hein Aí, gente O que o bipolar fez aí, ó Quem tem boi tem que trabalhar Mas aqui Isso aqui acontece Aqui tá tudo desarrumado Porque a gente não arrumou ainda Ó, o curral tá caindo A gente vai arrumar esse curral já E devagarzinho o trem vai arrumando, hein Bora lá chamar o Carlos Zordão agora Ô, Carlos Zordão Vem cá pra não negociar O tal famoso bipolar Pouco falado e muito respeitado Em todo lugar Espero o Carlos Zordão chegar, moçada Gente Ditor, dá um zoom lá no Mustang, lá Só pra vocês verem Que o Zordão já deixou ele embora de novo Vai, que eu vou falar um negócio pra você Na propriedade Nem sempre acontece Do jeito que a gente pensa Eu busquei o Mustang Fingindo que eu era o Starler Resende já Passei um dia de estagiário Busquei o Mustang duas vezes Quantas vezes buscou hoje? Essa vai ser a segunda já Não é mentira não O carro vazia toda hora E o bipolar também Não, mas também deu bobeira Pegou aí no marrom No cabreço Pião do serviço mal feito Tá certo Ó, gente A gente tá chegando ali agora Eu fechei o bipolar Ó, eu fechei o bipolar Vocês viram aí O Carlos Zordão tá tomando café de novo E o bipolar vazou no curral Porque o curral ali Não vou culpar o bipolar não Porque o curral aí tá ruim, viu Eu tô achando que ele tá querendo Não é culpar o curral Ele tá querendo não pôr defeito do boi Alguma coisa você tá pensando aí Pra não falar que o boi tem defeito Que pula certo Não, ele pula não Parou de pular Então é o seguinte, Carlos Ó, quanto você acha que dá esse boi no preço da rouba? Pessoal, é o seguinte Vocês sabem que eu mexo com gado aí A gente tem boi de coxa Boi de confinamento E o Starry quer fazer uma proposta pra mim Na verdade ainda tá vindo aqui no pasto Avaliar pra ver o boi no pasto Pra fazer uma proposta Ele me perguntou quanto vale É isso? É, quanto você acha que vale? Funciona o seguinte, você sabe O boi tem dois preços Um é na rouba, no peso Que é o que a gente negocia Porque faz mais com menos aí, né Que a gente ganha na compra Um pouquinho, ganha na compra No crin ali, engorda Ajeita o pelo dele Põe no frigorífico Que é onde dá E tem o preço com o valor Que o boi é de andar Ele é domado, bem domado Já faz o trabalho aí Então, é isso que eu falei pro pessoal aqui Gente, tudo na vida tem seu valor Se o cara quiser vender Essa bosta que pega ela, ele vende É Só enlatada, né Colocar no correio E mandar pro Brasil inteiro Aí, ó, a sujeira do style Aí, você manda pro cara Não, aí, muita gente Bosta de vaca Não sabe de ter que é 20 conto, hein Aí, gente Ó, top ou não? Top, top Boi é lindo, galera Lindo, é mais bonito do que nos vídeos Viu? Pessoalmente, ele é muito bonito Olha E, seguinte Um touro da raça bem boa Pesa pra caramba E o style tá perguntando Quanto que eu acho que vale A gente entende de gado Mas como ele é meu amiguinho Desde criança aí Tá comigo desde novitinho Assim, ó Se conheceu novinha Foi E aí Nós vamos conversar aqui Pra você aprender a negociar também Você já sabe um pouco Mas a relação de preço De quanto vale o animal Colar Pra andar O preço é o que você coloca Claro Certo? Agora, no peso Esse boi hoje é avaliado Em mais ou menos Aí umas 20 Quarta rouba Quarta rouba 22 Mas no peso eu já falei Eu não vendei no peso Então, aí que tá Aí que tá Você chegou em duas conclusões Porque eu não vendo no peso Porque no peso eu vendo Se fosse um boi pra matar Mas já que não é Então eu não vou vender É igual o cara perguntou Quanto você quer no praga de sogra Você falou assim, ó Não tava vendo Não, fala Se o cara chegar lá Querem comprar o praga De sogra no peso Você vai vender? Eu arrumo rolo ainda Fico bravo Porque o boi é de rodeio Tem um preço Pra mim Não, não, não No mundo rodeio Um boi que tá destacando Tá fazendo Então é a mesma coisa popular Então não tem como pôr o preço Ou você põe o preço Ou não vende Ou não pôr o preço Então não vende Então é o seguinte Você viu ele pulando? Eu tava lá Dei o sedem Passei o sedem nele Viu, né? Viu Mas aí eu sempre gosto de ver De novo? É, tem que avaliar, né? Então é o seguinte Nós vamos ver o vídeo aqui De novo dele pulando Eu vou pôr aqui já Tem Vou pôr ele pulando aqui Nós vamos assistir aqui E você vê o que você acha Tem que ver coisas Tem que ver o pulo Vamos avaliar junto aí Então bora ver aqui agora Bora, bora Roda aí, roda aí Vamos ver Pronto, moçada O Carlos Ordão acabou de ver O vídeo do bipolar E o que você achou? Pessoal O boizinho aí tem uma saída Muito boa Ele tem essa fase aí De doma De Que sabe Ficar parado Quieto Porém Ele precisa mais trabalhar No pulo No pulo, né? Porque é um boi que você tava andando Mas você sabe que normalmente Boi de doma Sempre dá Tem uns manhãozinhos Não Sempre dá Sempre não Mas um boi de doma Eu costumo falar assim Qual que é o boi que sai bom de rodeio? Que vara cerca Que pula Curral Que quebra curral E isso eu vi que ele sabe fazer bem E aí nós passou O CD nele aí Ele tem vontade Mas pra falar O que que você quer fazer? Você não falou? O que eu quero fazer é o seguinte Posso falar o valor já que eu quero Você tem que falar A gente tá pondo o preço no boi do homem Aqui é no peso O Paco Você não vai ficar bravo Mas Não No peso ele não sai daqui não Não sai daqui Então você tem que falar Você vê se me serve O que que vocês acham, moçada? No peso ele ia sair uns 7 mil Ou 8 mil, né? 8 Eu já falei Menos de 15 mil Ele não sai daqui não 15 mil? É Pra levar o... É, menos de 15 mil Ele não sai daqui não Pra levar embora? Se você quiser Fecha esse negócio Se não quiser também Você não leva ele Fica sem bipolar Aí é ele que manda E aí? Rapaz Eu não mudo que combina Você quer que escreve você no papel? Pode aí 15 mil você entrega? 15 mil ele vai embora Você dá prazo? Você tá com medo de vender Esse boi você não vai vender Não, prazo eu não dou não Dinheiro Não, dá um prazo pra mim Pra mim trabalhar com o boi Qual você quer de prazo aí nele? Eu preciso... A conversa é certa então Preciso levar O bipolar pra casa Chamar a minha equipe Eduardo Morelli Cupim gerente Pra vir ver o boi primeiro? É, mas também esse é bom Eu quero ver o boi tá à vista Eu quero ver o boi trabalhar Se não levar lá Passar o sedém Trabalhar com o boi lá em casa Você vai junto Tá Eu preciso Eu preciso Duas montadas nele Eu te pago os 15 mil Com prazo De 30 dias Um cheque Combinado então Mas nisso Pode até ser O prazo pode ser Do dia que não é levado aqui Do Goiás pra São Paulo Tá correndo prazo Preciso Eu te pago os 15 mil Preciso de duas montadas Com a minha equipe lá Avaliar ele Mas arranca a gola dele E deixa ele com a boiada Pro pulo Tá Nunca mais montar de andar Esquece esse Esse de andar Pra cabreço Red Esquece Mas vai fazer ele Pro pulo do boi Então combinado Eles conhecem a bem Tem um pulo alto Tem uma saída bem boa Forte Já vem querendo rodar aqui E é uma promessa boa Se tá sendo bem trabalhada Então é isso daí moçada 15 mil Foi avaliado O touro bipolar Mês de 15 mil A parte de hoje Não sai daqui mais Ó E é o seguinte Não vou ficar segurando ele pra você Se o cara chegar aqui e falar assim Tá eu quero comprar o bipolar 20 mil Eu vou embora Eu levo Claro Porque eu não vou Mas então nós precisamos acelerar Esse processo Você vê lá o que você faz com os meninos Você tá dando preferência pra mim aí Me serve Eu gostei Porque Eu vi o vídeo dele aí Tem uma saída forte Precisa trabalhar um pouquinho mais com o CD Ainda tava meio improvisado Mas eu tenho que levar pra casa Duas montadas Não precisa nem falar mais nada Duas montadas Já se Pular né Continuar naquela roda Que ele saiu Tocando de roda Aí o boi já fica lá em casa Já E se o Marcano já é certo isso aí também Pra você não ficar Depois você não vai pra outro E galera é o seguinte Isso aqui eu não tô fazendo um vídeo Só pra ganhar visualização Gerar conteúdo Isso aqui é uma coisa séria agora né O Zordão tá apaixonado no teu bipolar Não é sério A gente mexe com o negócio do boi Minha dona tá na rota aí E o boi me serve Que eu gostei É muito difícil Tirar um boi Você acha caro? Não, moço, caro Não é caro, moçada Muita gente vai falar 15 mil no bipolar Caro demais Moçada, não é Eu tava olhando o Nelor pintado P.O. Mas ele não é P.O. Vamos tirar isso De seis meses O que o cara pediu nele? Ah O Nelor pintado bom de raça aí P.O. Raça mesmo Tem o caranguejo na cara De 10 mil reais Mais Seis meses É o que eu sempre falo Galera Você precisa de gente boa Peão bom Animal bom Coisa boa E tá aí Bipolar Raça dele é excelente No peso Na qualidade de boi De rodeio Nesse perfil aí É o que mais arrebenta É mesmo Ele tem coisa Tem vontade de pulo Só tá precisando Cara, com todo respeito Tá precisando ser trabalhado Pra mostrar o desempenho do boi Tirar essa argola Pro rodeio Tira essa argola Esquece o boi Solta o boi na invernada Só pra trabalhar Então galera Isso daí Que dia Como é que vai ser Vamos levar e se põe embora Vamos já Vamos marcar aqui Primeiro você vai falar com os meninos lá Ela vai ajeitar Vai embora Pra o Tom Sem Gaiola Aqui Ela vai ajeitar As coisas lá No São Paulo Você vai junto com nós Vamos organizar já Quem vai ser o peão Agora que tá Agora que tá Vamos escolher o Henrique Brasão O bicho montou já nele Firma Já conhece o pulo do boi É bom que ele já firma um pouco mais E firma no boi Demorou Vai põe o peão Henrique Brasão E sorte aí Duas montadas Monta um dia Descansa Monta no outro Então combinado Se não pular Traz ele de volta Aí você sorte ele pra cavalgado Pra andar Se interessa também Compreendo cavalgado Não é que não interessa Nós já tem o todinho lá Já tá dando trabalho Qualquer coisa Eu vou fazer o gambiro Eu pego o todinho E o senepal Você trae os dois E eu troco nisso sozinho Pô, nós viu aí É gambireira O que manda no negócio É a volta, né Então galera Combinado? Combinado Então é isso daí Pode encerrar o vídeo por aqui Pode encerrar, galera Nós não muda e combina Vamos levar o touro aí E se vocês querem ver mesmo Vocês que seguem o canal Ajudam eu a avaliar Que eu vi o vídeo no replay Só que eu não tenho Quem tem um olhar melhor pro touro lá É meus meninos Então se vocês que estiverem embaixo Comentem o que vocês acham Se serve pra assistir De rodeio o Zordão Porque ainda tá pro negócio Eu quero boibão Gente boa E rodeio pra pegar A firma Combinado Combinado? Combinado? Combinado Moçada Fica aí em breve Daqui umas duas semanas Um mês Vamos encerrar, né? Vamos Você que manda Na liga Carrega Então tá Moçada Daqui uma semana Duas semanas Três semanas Mas vai estar voltando aí Pra encerrar o vídeo Pra ver se vai dar Pula ou não Beleza? Você não me vende o boi Então se eu vou demorar Você me dá o prazo aí Não, vou te dar o prazo Pode ficar tranquilo Chega outro aí Vai oferecer mais no boi Depois você não vai querer vender pra mim E conteúdo Nossa senhora Olha lá Nossa, o bicho tá pegando lá embaixo Olha lá de bom menino Deu bom Gente, conteúdo aqui tá no doze Engraça a Deus Deu tudo certo Nosso projeto aí Graças a Deus Galera Lançamos aí Os Como que é o nome? Não tinha falado Nossa, muita informação aqui Como é que chama? Eu não vou nem falar Porque eu vou falar errado Segura aí Segura aí Youtuber Espera aí, mano Eu não vou descer agora não Senão vou ter que Eu vou descer agora não Porque eu vou ter que fechar um Pessoal A gente lançou aí Os cowboy tubes Os tubes mais famosos do Brasil Aqui reunidos Na fazenda do Star E esse conteúdo A gente vai levar pra sempre Vai reunir todo mundo Fazer bagunça Fazer rolo Curtição Montar em boi Narra boi Capiar boi Rolo Tá atrás do boi Do cavalo aí E é os cowboy tubes Os tubes mais famosos Do Brasil reunidos A primeira edição Foi na fazenda do Star A segunda vai ser lá No Carlos Jordan Tamo preparado tudo Se você gostou desse rolo Segue a turma toda aí E o próximo Edição Segunda edição Lá na casa do Carlos Jordan Na propriedade Aí o bicho vai pegar Se vocês querem Arrebenta e cowboy tube É sucesso E combinado Graças a Deus dando tudo certo Humildade Ainda vai chegar longe Se Deus quiser Humildade A gente vai chegar em qualquer lugar E você junta o dinheiro lá Que o bipolar vai ser seu Se Deus quiser também Bora, bora, bora Vamos lá Vamos lá pegar o Mustang de novo Vamos levar também Já leva tudo também Ah meu filho Isso daí não sai daqui Meio de 20 mil não Aí ó O homem só quer dinheiro Só não quer dinheiro Você tem que dar por amor Isso aí ó Só teu amiguinho Não, mas tudo na vida Tem seu valor Não, mas você tá querendo Um dinheiro Comprar uma fazenda Tô brincando Vamos fazer uma troca Uma gambira Vamos fazer eu aí Vamos aí Então vamos Nós não vamos falar aqui não Nos próximos vídeos Vamos, vamos Beleza Em breve Em breve no canal Vamos fazer catira Tem que fazer catira Aí você dá um Um dinheirinho Mexe pra lá Beleza Fechou moçada Fazer negócio Então vamos Beleza E é isso daí moçada O vídeo foi esse O valor Que o bipolar vai sair pro Cássio Jordão Vai ser no valor de 15 mil reais Se algum fã Quiser pagar mais Só mandar um alô aí Boa é meu Espero que o Boa é meu Vou levar embora Então combinado Vocês não vão comprar o Boa não Boa já é meu Vai que algum fã Quer comprar Eu vendo Aí você me dá uma comissão Então Propostas Então falou Carão Quem quiser comprar Tem que falar comigo primeiro Falou Falei que eu vou lhe pegar o Mustang Galera Esse foi o vídeo Quem gostou Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Não estamos fazendo esse vídeo Pra se mostrar Por que O bipolar agora é verdade Zordão ficou apaixonado nele Vocês viram aí Até eu ter apaixonado nele E o valor dele subiu demais Eu já tinha feito um vídeo Desse com o Carlos Zordão Mas Eu acho que o bipolar Naquela época Saiu no valor de 9 mil reais Eu acho que foi isso E graças a Deus O bipolar aí O desempenho dele Tá subindo demais E quando o desempenho do boi sobe O valor do boi também sobe Né E Eu acho que o bipolar A gente enxertou aqui umas 12 no via E vai sair cria dele Então galera Esse foi o vídeo Coloquem nos comentários O que vocês acharam Mustang Pegar o Mustang O que vocês acharam do vídeo E é isso daí foi o vídeo Quem gostou deixa o dedo lá Se inscreve no canal Bora montar no Mustang Agora vai falado E bora partir E bora trabalhar Caminhão parado Faz frete E bora trabalhar Falao Falao